O Dia Mundial do Enfermo e a devoção a Nossa Senhora de Lourdes, Padroeira dos Enfermos, foi celebrado no último domingo, 11 de fevereiro, e o capelão do Hospital da Santa Casa de Ribeirão Preto, Dom André Maria Bernardino, fala-nos sobre esta data. Quando eu visito o doente, ou qualquer um de nós que visitarmos o doente, ao você saber que está levando a Palavra de Deus, e aquele que está recebendo a visita, também te olha como uma pessoa de Deus, muda a situação das duas partes. Aquele que recebe fica mais contente, e você que visita também fica mais contente, porque você levou a Palavra, você falou com aquela pessoa, cumpriu a mensagem do Evangelho, que é visitar também os doentes, os enfermos. O Papa escolheu o tema mundial do enfermo, eis aí a tua mãe, disse a ele, a Jesus, ao discípulo no alto da cruz. Então, em cima desse tema, será trabalhado esse ano, eis aí a sua mãe. Olha a intercessão de Nossa Senhora, aqui Nossa Senhora de Lourdes, que muita gente ainda hoje visita Lourdes, na França, e vai buscar a cura lá naquelas águas santificadas. Então, se é Nossa Senhora, Nossa Senhora de Lourdes, se é esse dia mundial do enfermo que calha a ser no mesmo dia, logo tem tudo o motivo de ser, eis aí a tua mãe. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. 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 Obrigado.